É isso aí pessoal, Olivia na estrada. Vamos deixar o recanto mais uma vez aqui. Dessa vez agora eu acho que vai ser uns 10, 12, no máximo 15 dias de viagem. A Andra tá ali daquele jeito. Colocou até uma almofadinha pra não doer o braço, né amor? É, porque a minha dor é mais no braço, né? Então, vamos lá. Bora seguir viagem. Bora. Que a Olivia tem um novo dona. Nova dona. Bora lá. A última viagem da Olivia conosco. Como nós vamos nessa viagem, nós vamos usar a Olivia mais pra dormir do que como casa, né? Vamos usar mais como carro do que como casa. Então a gente vai ter que almoçar fora pra não sujar muito a Olivia por dentro. Já a Olivia agora ela tá nova e a gente quer mantê-la novinha, né? Sem muito uso. Sem muito uso. E aí a gente resolveu almoçar fora. Cobraram só metade do Renan, mas eu acho que se arrependeram. Olha ali. Olha a pratada de arroz e feijão. Na carne ele não muda prejuízo, mas não é o arroz e feijão. O cara vem na churrascaria comer arroz e feijão. Eu botei mais carne do que arroz e feijão. Minha gente, tá granizando ali, olha. Granizando? É, saindo granizo. É, mesma coisa. Subi uma serra e peguei uma baita de uma chuva. Deu até granizo agora. Nossa, olha aí. É muita chuva, né? Devagarinho aí, 70 por hora e tamo isso. E aí, como já é de praxe, nós passar em São Paulo e comer a famosa coxinha do Pelanda, né? Aham. Ela é enorme coxinha. Enorme. O Renan? Cadê a tua, Renan? Comi? Já? Já, né? Cara, tu olha o tamanho dessa coxinha aqui. Olha só a minha mão. Também a minha mão não é muito grande, mas olha o tamanho, cara. É muito grande. E outra coisa, não é só a coxinha que é tamanho gigante. Aqui tem o cavaquinho ou cueca virada, não sei como você chama, que é desse tamanho e dessa grossura. Nossa senhora. É tudo tamanho família. É tudo tamanho família. E também tem o brigadeiro que é desse tamanho assim, ó. Posto Pelanda, na 116 aqui no Paraná. A André não vai dar conta dela que ela tá com dor no braço e eu vou comer o resto. Ai, o que que tem a ver o braço com a coxinha? Depois do almoço, aquela descansadinha no quarto da Olivia, ó. É, por isso que é bom ter motorhome, né? Pra matar a saudade também, já ir se despedindo dela. Mesmo que não almoça dentro do motorhome, mas pelo menos tem um... Aqui. Agora eu ponho a mão na câmera. Filmar com o celular... A gente tá filmando com o celular pra fazer um teste. Não dá certo. Então, esse vídeo vai sair um pouco diferente dos outros. Não dá certo. E a Olivia tá toda novinha, a gente tá cuidando pra não sujar, pra não estragar nada. Então vai ser uma viagem um pouco diferente. Vamos usar a Olivia... Pra dormir. Pra dormir, pra usar o banheiro, alguma coisa. A geladeira tá ligada, a gente vai usar também pra pegar as coisas. Água gelada. Exatamente. Mas pra cozinha não. Dessa vez a gente vai comer sempre na estrada e não vamos fazer comida. É, são três dias, quatro no máximo. E aí a ideia, pessoal, é nós ir na ida, nós levar a Olivia. Na volta, nós já ver alguma coisa pra... Uma surpresa na volta. Não vamos contar. Não vamos dar spoiler. Mas a gente já tá pensando em vir até São Paulo de ônibus. Porque nós vamos levar a Olivia no Espírito Santo. Aí vir até São Paulo de ônibus e... De São Paulo a gente conseguir comprar alguma coisa já pro próximo projeto. Aí vocês vão descobrir nos próximos vídeos. Só por isso que a gente trouxe pouca coisa. A Andra trouxe ali, aquela mochila ali. Ó, essa mochila aí. Que é com roupas. Com roupas e algumas coisas. A gente trouxe aí. E uma mochilinha menor com produto de higiene e remédios, essas coisas. É, pra poder pegar o ônibus depois lá e aí não ter tanta coisa pra levar, né? Então, não podemos carregar muita coisa na mão. Porque a gente também não sabe se vai voltar um veículo novo ou se vai voltar de ônibus. Então, é melhor não ter muita coisa pra carregar. Vai que não dá certo pra comprar outra. A gente tem que voltar de ônibus até Santa Catarina. Então, aí é menos coisa pra levar. Não perca os próximos episódios que vocês vão ver o que a gente vai. Qual vai ser o futuro motorhome da família BNE. E a Andra preferiu vir. No começo a gente tava pensando que eu poderia vir sozinha porque ela tava com muita dor. Mas agora a dor até melhorou um pouco. Tá mais no braço só, né amor? Então, tá dando pra suportar por enquanto? Porque na verdade não tem o que fazer. Tem que tomar o remédio pra dor e repousar. Então, eu já tô tomando remédio e andando de carro eu tô repousando também, né? Fico paradinha. Mais do que se eu ficar em casa. Em casa não para. Porque se eu ficar em casa eu quero limpar, eu quero lavar roupa, eu quero limpar o chão. Enfim, serviço, né? É isso aí. Vamos ver como é que tá o Lívia lá, ó. A gente não se cansa de olhar. Olha lá, o Renanzinho também tá aproveitando os últimos momentos no quarto dele. Ficou bonita, né? Toda novinha, com cheirinho de casa nova. É isso aí. E aí, pessoal, dia amanhecendo aqui cedinho. No posto. Posto Pelanda. Olha só, nós dormimos lá do lado daquela carreta azul com branco ali. Do lado daquela vermelha lá. Ou foi do lado da... É, do lado da azul com branco, né? E lá onde passou o caminhão agora é a estrada, né? A BR-116. Não é uma escolha legal dormir perto da BR assim, da estrada. Fica a dica aí pra vocês. Eu já sabia disso, porém, a gente procurou lugar mais lá pra trás ontem. Pra aquele lado de trás lá ontem não encontrei. Então eu tive que dormir ali mesmo. Então é muito barulho. A noite toda passando caminhão. Olha aí, ó. Cada caminhão desse que passa, a gente acorda. Porque não estamos mais acostumados, né? Muito tempo faz que a gente não dormia em posto de combustível aqui no Brasil. E então... A gente não está mais acostumado. Mas está lá. Olha lá a dona Olivia lá escondida lá atrás. Ali, bem na beirinha da estrada. Aqui tem uns caminhões frigoríficos, ó. Mas eles são bem silenciosos, não fazem muito barulho. Esses mais modernos, né? Mas, bom dia. E aí a gente... Essa noite meio que passou o trabalho. Aí fui ali pegar um cafezinho, ó. Tomar um golinho de café antes de nós sair. E assim, pessoal, tem muita gente perguntando pra nós por que vão vender a Olivia. Ah, por que venderam a Olivia? Por que vão vender a Olivia? Então, na verdade, a Olivia já foi construída com o propósito de ser vendida, né? Nós já queríamos já vender ela como a gente fez. Por isso caprichamos um pouco mais do que o Popeye. E segundo, porque também a gente precisa fazer esse dinheiro. Precisa desse dinheiro pra poder fazer outras coisas. Investir em outras coisas. Então a gente tem lá a questão da energia que nós queremos instalar. Tem os investimentos que a gente quer fazer lá, né? A questão da energia só adiantou esse processo de venda da Olivia. Porque a gente ia vender ela em algum momento. Mas como a gente viu que não vai adiantar a gente ficar correndo de atrás da energia. Que provavelmente a gente vai ter que pagar mesmo. Então a gente já quer estar com esse dinheiro em mãos pra fazer isso. Então só adiantou o processo de venda da Olivia. Mas o fato também de que os próximos projetos da nossa família É construção. Então deixar um motorhome como a Olivia, né? De um alto investimento que foi parada por um bom tempo Pra fazer pequenas viagens a gente acha que não compensa tanto. É, que ela foi construída pra morar. Igual a gente morou ali quase dois anos nela, né? E aí agora ela vai, esse dinheiro dela vai servir pra gente investir tudo nessas coisas que a gente quer investir, né? Então a gente quer construir lá. Nós queremos fazer... Vocês vão ver aí no desenrolar das coisas o que a gente vai construir lá no recanto. Nós queremos construir algumas coisas. E depois a gente vai fazer outro motorhome. E também aproveitar que agora tá em alta aí. Tá bom de vender. A gente aproveitar a influência que nós temos também no YouTube, com o nosso canal, né? Pra poder fazer uma renda, né? Fazer esse dinheiro com a venda do motorhome. Porque também vocês sabem que viver só de YouTube não é fácil. Não dá pra fazer uma reserva boa. Então a gente pretende fazer essa reserva com a venda do motorhome. E quem sabe o futuro motorhome também será a mesma coisa. A gente vai aproveitar ele durante um tempo. E depois quem sabe a gente coloca pra venda também. Assim a gente consegue fazer mais um caixa pra continuar a viajar, pra continuar a construir. E também esse dinheiro acaba que abre outras oportunidades. Outras coisas que a gente teria vontade de fazer. E de repente por causa da falta de dinheiro a gente não ia conseguir. Então esse dinheiro da Olivia também vai abrir umas oportunidades legais pra gente. E a gente quer mostrar tudo pra vocês no canal. É isso aí. Agora nós estamos indo lá levar ela lá. Levar a Olivia lá no Espírito Santo. A dona Eveline que comprou a Olivia. Eu não sei se podia falar o nome dela ou não. Depois eu vou perguntar pra ela. Eu acho que o nome sim. Mas de repente acho que ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer. Ela é bem reservada e tal. A gente respeita isso também. Mas ela... E aconteceu assim. Foi um negócio tão curioso. Que ela não conhecia o nosso canal. Ela nunca tinha visto o nosso canal. E ela... Abriu o YouTube pra aprender inglês. Aprender inglês. Isso. Ela contou pra nós. Nós fizemos uma videochamada ali de duas horas. Conversamos muito. E ela disse que tinha o sonho de ter um motorhome. E de repente já tinha assistido algum vídeo de motorhome. E aí quando ela abriu o YouTube pra ver os vídeos de inglês. Apareceu lá aquele vídeo da Olivia. Esse aí que eu vou deixar na foto aí. E ela chamou a atenção dela o título. Ela pensou que título estranho. E aí no decorrer do vídeo ela já se interessou de cara. Ela disse que já se apaixonou pela Olivia. E se imaginou já dentro da Olivia. E no mesmo momento ela já mandou o e-mail pra nós. E nós já respondemos. E dali já foi assim muito rápido, né? Foi tudo muito certo. É aquela coisa que a gente sempre fala. Quando é pra ser, é pra ser. Quando a gente viu a Olivia a primeira vez na OLX. Porque ele era só um caminhão. Então a gente de cara já se apaixonou. A gente olhou e disse, nossa, que linda. É, só que nós não tinha dinheiro e faltava ainda... Nem tinha feito a rifa ainda. Não tinha nem feito a rifa. Nós levamos 45 dias pra vender a rifa. Então quer dizer, ela deve ter ficado uns 60 dias na OLX. Esperando. Esperando. E nós sempre olhando, olhando. Nossa, tomara que não venda, tomara que não venda. E quando a gente conseguiu o dinheiro todo. Que terminamos a rifa e fomos buscar ela. Ela ainda tava lá esperando. Tava lá esperando. É coisas que eu sempre falo. Coisas que tem... Quando é pra ser, quando Deus quer que seja, é. Então, da mesma forma, a Olivia foi... Vai pra uma mulher agora. Fiquei bem contente com isso. É um motorhome feminino para uma mulher feminina. Para uma mulher de ela que vai dirigir. Ela mora sozinha. Ela que vai dirigir o motorhome. Ela vai começar a fazer viagem pelos campings ali ao redor de onde ela mora. E ela vai começar a viajar sozinha com os netos de vez em quando e tal. E é bem provável que a gente vai acabar se encontrando. Porque ela gosta de viajar também para o Nordeste. De repente, a gente vai acabar se encontrando por lá. Tomara que a gente encontre a Olivia nas estradas por aí. Então, é isso aí, pessoal. Porque a gente recebeu vários comentários. As pessoas dizendo... Nossa, mas já vão vender, mas já vão vender. Até, inclusive, teve gente que falou que é porque é Iveco. Teve gente que falou que é duas alegrias. Uma quando compra e outra quando vende. Na verdade, não. Na verdade... A gente gostou bastante. Bastante da Iveco. Bem provável que a gente compraria outra Iveco tranquilamente também. E não é por ser Iveco também. E não é por ser grande. Não é por ser vermelha. Não é por ser nada. É porque a gente precisa de dinheiro. Só isso. É uma questão financeira mesmo. Não é nenhum gosto. É questão financeira. É questão de oportunidade. A gente está vendo vários canais aí também que já fizeram o Motorhome vender, trocaram. E foram melhorando ao longo do tempo. Não é o nosso caso. A gente não vai melhorar de Motorhome agora. Porque a Olivia já está no patamar que daqui para cima seria um Motorhome bem mais caro. E a gente não precisa disso. Não pretende ter, né? Então, mas é isso aí. Então, espero que tenha esclarecido para vocês aí. E acompanhe as próximas aventuras nossas aqui pelas estradas. Uma coisa que eu sempre que eu paro no posto para dormir, eu gosto de fazer, é bater o pneu. Ó. Eu acho que está cheio. É mais ou menos esse o barulho que faz. Eu não sei muito bem qual é o barulho certo. Mas eu acho que se tiver furado, a gente vai saber a diferença de um para o outro. E... Ó. Acho que é isso mesmo. E como eu lá no outro posto eu não bati, aí eu vou parar aqui para dar uma olhada. Antes de seguir viagem. A gente parou aqui para fazer um lanche. Paramos aqui no posto para fazer um lanche. E agora eu estava olhando. Deixa eu virar a câmera aqui. E agora eu estava olhando. A Andra comprou ali uns negócios para nós comer, um assado, umas coisas. Ó. Ai, meu Deus. Filmar com o celular é complicado. A Andra comprou uns negócios para nós comer ali. E ficou R$40. R$40 o lanche. Que ela gastou ali agora. Ô, meu Deus do céu. Que vídeo mal gravado por causa do celular. Jesus amado. Depois que a gente acostuma a gravar com a GoPro, não é fácil. Estava olhando ali, amor. Deu R$40,00, né, o lanche. Uhum. Ontem nós gastamos, no almoço, gastamos R$128,00. É, claro. Comemos bem para caramba, né? Sim. Mas muitas pessoas perguntam para nós. Nossa, viver na estrada, igual a gente ficou um ano e dois meses na estrada. Gasta muito, é muito caro, não sei o quê. E o pessoal acha que tem que ser rico, milionário, para viver na estrada. Só porque, ó, R$128,00 de ontem, mais R$40,00 agora, dá R$170,00 praticamente. Nós comeríamos dois dias, eu acho, no motorhome, né? Fazendo comida. Três, até. Até três dias, né? Porque aí se tu compra a carne, o arroz, o feijão, o pão. O pão. O café. Uma mortadela, um negócio. Tu acabou comendo três dias. Então a economia é muito grande, porque tu consegue cozinhar no motorhome, né? Ah, fora o lanche de ontem à noite. Tu não lembra quanto que deu o lanche de ontem à noite? Nos 40 também. Nos 40 também, né? Então, viajar de motorhome é muito mais econômico, muito mais barato do que viajar de carro. A gente já percebeu isso várias vezes. Claro, isso numa viagem do modo que a gente viaja, né? Um modo caseiro mesmo. Fazendo a Andra, fazendo a comidinha dela, que na maioria das vezes é muito mais gostosa e saudável do que comer fora, né? Então a gente curte essa parada aí. Vamos seguir viajando, então? Partiu. Bora. E é isso aí, pessoal. Conseguimos chegar em São Paulo. É quase meio-dia, mais ou menos umas 11h30 agora. Deixa eu ver. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. A gente saiu de lá, era 6 horas. É, era 6 horas da manhã. Estamos em São Paulo, sentindo barulhos agora. É. Olha o movimento. Aquele trânsito de São Paulo na chegada, na entrada aqui. E chegamos tranquilinho, Olivia. Velocidade de cruzeiro, 85 km por hora. A Olivia se comportando super bem na serra. Essa revisão que nós fizemos nela agora ficou top. A turbina foi colocada nova, da outro carro, totalmente diferente. Está muito boa de andar. E agora vamos seguir para Guarulhos, que nós vamos almoçar ali. Fomos convidados para almoçar. Nós nos convidamos para almoçar e para chegar na casa da família da Arara Azul. A Marta e o Júnior. A Marta e o Júnior. Daqui a pouco nós estamos lá. Falta mais ou menos aí uns 30 minutos, eu acho. Sempre que a gente vem para cá, para esses lados, a gente sempre lembra deles, porque eles ajudam a gente, sempre dão um ponto de apoio ali para a gente parar com o nosso motorhome, com o nosso carro, né? E a gente já quer agradecer de coração por sempre você estar nos apoiando também. É isso aí. Nós, é bom na estrada que a gente sempre, quando tem amigos, né? Igual lá em casa também, de vez em quando, o pessoal para lá para dormir, essa coisa toda. E é assim. Depois eu mostro para vocês o almoço lá na Arara Azul. Bora! Se eu lembrar, né? Porque chega lá, eu começo a comer e me esqueço de tudo. Comei e conversar, né? A gente começa a conversar e não filma mais nada. Acabou. Acabamos de chegar aqui no pátio, onde está as duas Arara, Arara Azul 1 e Arara Azul 2. Já queremos falar dessa rifa aqui, ó, esse motorhome está sendo rifado, depois a gente fala mais sobre isso, né? É. E chegamos. São sãos e salvos até aqui em São Paulo. Graças a Deus. Aqui, pessoal, ó, aqui está o Arara Azul 1, esse que vai ser rifado, ó, só entrar em contato pelo número ali, ó, e compra a sua rifa, que está R$75,00 para quatro números da rifa. Esse aqui eles estão rifando e esse aqui eles estão construindo, ó. O Arara Azul 2, olha o tamanho desse ônibus. Olha lá, a dona Marta, que é a dona do ônibus, ela e o Júnior. Olha só. Se vocês pensam que a Olívia é grande, vocês não viram ainda o Arara Azul 2. Se vocês pensam que a Olívia é grande e alta, olha aqui, ó. Olha, eles ganharam da Olívia na altura. Olha lá, a Olívia está ali, ó. A outra vez que nós estivemos aqui, ele era mais baixo, o Arara Azul era mais baixo que a Olívia, agora o Arara Azul 2 vai ser mais alto. Olha o tamanho. Vamos numa praça bem aqui, em Guarulhos. Aqui embaixo é o primeiro andar, tem uma escada, ó, e nós estamos subindo para o segundo andar. Olha aí. Gente, olha o espaço que tem aqui. Aqui é o segundo andar. Aqui vai ser a casa mesmo, né, Marta? Aqui vai, aqui vai ser a sala, ó. A sala. Aqui é a cozinha. A salinha. Ó, a cozinha. A cozinhazinha. Aqui é o banheiro, que eu acho que o Júnior vai dormir dentro. O banheiro é o Júnior vai dormir dentro. É, porque eu diminuí, era aqui, ó. Dois por dois tem esse banheiro. Dois por dois. Eu diminuí. E aqui é o quarto. E aqui é o quarto. A suíte. Ô, o que que é isso aí, mulher? Esse negócio que eu vi no stories, esse negócio que arrasta. Isso aqui é a minha lavanderia, você vai até fora. Ah, pra ela estender a roupa. É, fica a hora. Ela vai sair pra fora. Aí põe aqui os varalzinhos. É, aí volta pra secar lá fora. É, lá fora vai ter uma gradinha, né? A gradinha vai grudar dali. Quando abre... Levanta. Colocar duas cadeiras, colocar varal. Ah, vai fazer a sacada. A sacada. Esse negócio aqui, aí vai colocar o motorzinho. Esse aqui vai sair pra fora. E esse aqui vai erguer, vai ficar a cobertura. Aham. Vai cortar aqui ainda, vai levar ele ali pra cima. Claro. Nossa, que legal. Mas ficou bem molinho, ó. Imagina. Ficou bem legal. Pra eles que tem serralheria, isso aqui, ó. Isso aqui não é nada. Isso aqui pra eles é fichinha. E olha, isso aqui tem os quadros da janela, ó. Eles estão fazendo tudo. Cada quadro desse aqui é uma janela. Vai ter uma janela. Ou vai ter bastante janela, então. Ou, quero bastante. Cuidado a vir dos outros, não dá. Ah. Tem até a teta solar aqui, ó. Pegando pela primeira vez. O cara fica todo barbeiro, né? Caramba. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.